Recado do telespectador que tem acesso aqui no BG, é que é democrático, ddd3399111443. Boa tarde, Nico. Ué, sou eu, ué. Aquilo ali sou eu, não é não? Eu tirei essa foto ontem com essa gatinha ali, ó. Boa tarde, Nico. Aqui é a Isabelle, que te encontrou ontem. Manda um abraço pra minha avó, Cida e meu avô Joaquim, que a gente assiste todos os dias. Ô, Isabelle, você só não falou onde é que vocês são. Você comentou onde é que vocês moram, mas esqueci, esqueci. É, depois que eu fiz 50, é isso mesmo. Pila Rica, isso mesmo. Lembrei aqui, lembrei aqui. Ô, Isabelle, um beijo pra você. Ela chegou lá, eu tava reunido com dois amigos. Nico, boa tarde, por favor. Sou sua fã. Você pode fotografar comigo? Eu falei, nosso Deus. Aí, porque tá do tamanho dela lá, ó. Obrigado pelo carinho, viu, meu amor? Um beijo pra você. E um beijo na vovó Cida, que tava lá, corujando, né, vovó Cida? E pagando coisa pra ela na praça de alimentação, né, vovó Cida? E o vovó Joaquim também. Um beijo pra eles. Obrigado, Isabelle, pelo carinho. Boa tarde, meu irmão Nico. Estou curtindo as férias. Férias de novo? O Marcos tá de férias de novo? O que é isso? Estou curtindo as férias com minha sobrinha Isabela. Amo demais essa princesa do senhor. Forte abraço a todos vocês do BG, Marco Antônio, do Esperança e Patinga. É o homem que, motorista dos busão lá, estira quatro, cinco férias por ano. Eu nunca vi um trem desse. Ô, luta! Próxima! Oi, Nico, boa tarde. Hoje eu passo aqui pra desejar um feliz aniversário para o meu filho Richard, que está soprando velhinhas. Falou sobrando lá, mas é soprando, né? Soprando velhinhas hoje. A mãe ama ele demais. Obrigado, Nico. Ele mora no Vila Rica. Boa tarde pra vocês. Maísa, um beijo pra ele que tá, ó... Soprando as velhinhas. Aqui é a velhinha aburrecida que apaga. Você sopra, ela acende de novo. Quem inventou aquilo? Ah! Aquilo... Aquilo cansa a gente. E sem contar que cada soprado, ó... É a cusparada em cima do bolo. Depois todo mundo lá, 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 comendo o bolo. Para de que essa vela de apagar e acender, gente. Eu vou apagar a vela agora assim, ó, no tapa. Próxima! Oi, Nico, olha aí o que de novo. Pode vir todas as vezes. Tapete vermelho. Tudo bem? Tô joia, tô joia. Sou o Marciana de Serraria. Estamos aqui ligadinhos do seu programa. Que Deus te abençoe. É cada dia mais. Você anota... Meu! O diretor já disse. Essa é a última. Mas amanhã tem mais, né, diretor? Amanhã não, apô. Amanhã não tô aqui, não. Misericórdia, né? Amanhã não. Amanhã não. Segunda tem mais. Dá tempo, será, de ler hoje? Acho que não dá, não, hein? Mas pode mandar aí. Então, vamos lá.